. Moça, eu tenho um nome engraçado? É isso? Não, a ideia que foi muito boa. Que ideia, moça? Eu não sei do que tu tá falando. Eu vou me jogar. Saiba que o anime acabou por causa de você. Caralho, eu não pulei, velho. Calma aí, eu desativei. Eu tenho que desativar o Jutsu. Fala pro Naruto. Que aquele beijo foi gostoso. Eu tenho um raiozinho na mão. Você vai me dar um choque. Ó, eu dou choque. Eu dou chinelada. Ó o tamanho da pedra. Olha o tamanho de chinelo. Ih, não, chinelo não dá. Sou Sasuke Uchiha. Também sou. Teu cu. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso é uma perna? Que porra é essa, mano? E aí, brother. E aí, irmão. Paz. Vou te pular não, mano. Ih, tá cagando, mano. E aí, barato comer um bandeclay. E aí, mina. Me conhece? Me conhece? Você quer conhecer o Sasuke Uchiha Federico da Silva? Hum. Seja bem-vindo a minha vila. Sou dono de morro. Que é minha vila, ó. Aqui é tudo meu aqui, ó. Tudo meu. Ó o rebolado. E o Naruto? Tu falou que não me conhecia. Como é que tu conhece o Naruto? Agora eu não sei. Tu me quebrou. Tu falou que me conhe... Como é que... Eu conheço seu amigo. Tu conhece meu amigo e não me conhece? Você acha isso certo? Eu conheço você. Você me conhece? Eu tô solteiro. Tô nervoso. Aqui só tem machos. Tu pode ver o Naruto. Ele tentou me beijar esses dias. Eu acho que ele é. Ô moça, tu tá me deixando com vergonha. Você não faz Tik Tok, né? Não. Não, né? Ah tá. Você faz? Eu só apresento meu morro. Entendi. Tá no Tik Tok agora, né? Você é dessas, né? Que ignora o cara enquanto ele fala. Ele demonstra todo sentimento. Todo carinho. Todo carinho. E você fica no Tik Tok subindo, arrastando pra cima. Você já pensou que eu tenho sentimentos? Você tá no Youtube. Tudo bem. Eu achei que você me amava. Você ainda ri de mim. Esse sorrisinho de canto aí. Cadê a Sakura? Aí você fala de ex. Assim, do nada. Vai, joga assim também. Não, tá bom. Achei que tu me amava. Não, mas tudo bem. Nossa. Não, tá bom moça. Tá bom, tá bom. Obrigado, viu? Cadê eu? Aqui. Obrigado, viu? Obrigado, tá? Eu tô indo embora. Você me conhece, mano? Você me conhece, mano? Conheço. Conhece o Saski. Saski da Silva Uchiha Madara Federico da Silva. Ah, conheço sim. Dono da Vila da Folha. Nossa, cara. O cara otário, mano. E aí, mano? Oi. Você me conhece? Não faço ideia, né, Saski? Meu nome é Saski Uchiha da Silva Federico. E eu sou o dono da Vila. Não entendi a graça. Eu sou o tal do Saski. O dono da Vila da Folha. Mas não era o nariz de todos. Não fala o nome dele perto de mim. Ele é um traíra. Não fala do Naruto. Ele me... Ele me dá saudade. Me dá maldade. O seu Zé Ruel. É o quê? Oxi. Tu me chamou de quê? Você não conhece o tal do Saski? Você é otaku do caramba. O quê? Tu que é otaku, mano? Você é otaku. Você me conhece, cara. Você é otaku. Tô te falando, mano. Você é otaku. Você assiste anime, mano. Ai, gostosinha. Bom dia. Você conhece o Saski? Você me conhece? Conheço. O nome é Saski Uchiha da Silva. O homem da Vila da Folha. O cara que joga de ladinho. O cara que faz Tik Tok. Ai, meu Deus. Um desenho. Tô feio, mano. Você tá... Mano, você tá falando com o tal do Saski Uchiha da Silva. Dono da boca. Tenha medo de mim. Não. Eu tenho um raiozinho na mão. Você vai me dar um choque. Ó. Eu dou choque. Eu dou chinelada. Olha o tamanho da pedra. Olha o tamanho de chinelo. Ih, não. A chinal não dá. Sou Saski Uchiha. Também sou. Teu cu. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso é uma perna? Que porra é essa, mano? Ué, é um coalheira, seu. Ó, não... Qual foi? O que vocês tão falando aí de mim aqui? Eu sou dono da Vila da Folha. Todos os caras aí. Hum, Baitona. Baitona é tu. Baitona é tu. Baitona é tu. Apagando de lock aí. Ah, o que que tu tá falando? Hum, Baitona, Baitona, Baitona. Sou bem macho, sou bem macho. O que que você tá falando aí? Cê nunca viu o homem mais bonito do mundo. Saski. E aí, brother? Conhece o Saski Uchiha? Uhum. Da Silva, Federico. Quanto ano tu tem? Brother, tenho 16 anos. Tu é o Saski? Eu sou o Saski. Meu nome é Saski. Cês me conhecem? Não. Não conhece o Saski Uchiha? Da Silva. Dono da Vila da Folha. Não conhece? É o quê? E aí, brother? Conhece o Saski Uchiha da Silva? No Facebook, o tal do Saski? Não, não, não. RSRS, não? Não conhece? Não. O dono da Vila da Folha? Não, não, não. O homem temidos pelo temidos. Engraçado. O Saski. Cê me conhece, mano. Cê me conhece. Finalmente alguém que me conhece. Graças a Deus. Ah, eu já tava cansado. Prazer. Meu nome é Saski Uchiha. Deve me conhecer do Facebook. Saski Uchiha da Silva. Cê me conhece? Ou o tal do Saski? RSRS. O que? Cê tá rindo? Não tem graça. É meu nome no Facebook. Procura aí. O seu nome do Facebook. Procura aí. Procura, procura Saski Uchiha da Silva. Eu vou tá assim. RSRS. A minha bio é... É muito bom. Eu odeio muitas coisas. Como por exemplo, aí eu falo lá TikTok, Twitter. Uhum. Eu sou o Saski. Uhum. Cê... Por que cê tá rindo? Eu não tô falando nada. Eu só... Eu não falei nada. Cê tá rindo. Eu não falei nada. Eu só falei que eu sou o Saski. Moça, eu tenho um nome engraçado. É isso? Não. A ideia que foi muito boa. Que ideia? Moça. Eu não tô... Eu não sei do que tu tá falando. Eu vou me jogar. Saiba que o anime acabou por causa de você. Caralho, eu não pulei, velho. Calma aí. Eu desativei. Eu tenho que desativar o Jutsu. Fala pro Naruto. Que aquele beijo foi gostoso. Naruto? Não, tu não falou isso. Caralho, é o Saski, mané. Eu sou o Saski. Meu nome é Saski Uchiha da Silva. Procura lá no Facebook. É o Saski, mané. Ela me chamou de Naruto. Como é que ela consegue errar o meu nome? Como é que ela consegue errar? Eu não sou loiro. Eu não sou baitolado. Eu sou muito homem. O que? Saski. Não, é... Obrigado, viu? É isso aí. Eu vou embora. Tchau. Te conheço. Saski. Sou o Saski Uchiha da Silva. O homem mais temido da cidade. Eu não tenho medo de você, não. Caralho! Mano, não sabia que você tem um raio bagulho branco. Só sabia que você tinha aquele... Ah, você... Você tinha aquele... Você é irmão do Uchiha, né? Meu nome é Saski, não sou Uchiha. Eu sou Uzumaki. Mano, e o Naruto? Cadê o Naruto? Tchau. 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 Tchau.